Música Governo Bando Loza, restaurante no Hotel Sira, atulabela soe, liço, iha, lixeira, pública Sira, iha, capital Dileg. Tu é Diretor Serviço Municipal Agua Sanamento no Ambiente, Domingos Godinho, da Unia Equipa Sanamento Dileg, a Rú Distribuiona Circular, Balosa Comercial, Hotel, Restaurantes, Kiosque, no Oficina Sira, iha, capital Dileg. Atulabela soe, lixo, iha, lixeira, público Sira, iha, capital Dileg. Mai B, obrigatório, ida, guida, tenk, hallo, gestão, ba, lixo, lor, lorong, pode transporta direitamente ba, soe, iha, lixeira, tibar. Tampasera, etnia, maluk sira negocio, nema, ka, contribuva lixo, nema, ka, lixo, nema, ka, tampasera. Se etnia lixo, comandari, nere, hanu, munisipte, leho, kamenat, limano, lorong, bera, zelo. Tama kaisa, wot, wot, sirne, hud, produsosi etnia maluk sireme, loke, loja, sirne. Anta, amini, eki palau, lojima cirkulari, denne, i, lojima, sio, listareta zeng denne. Ida, amini, seba, tauhe, sirene, loja, tauhe, loja, wangira, sirne, lori, lixo, nabab, tibar. Amini, supervisor, amini, sebe, rezisto, no sesina. Ihan, amini, tau, katak, nia, karata, taman, ho, sapa, matrikula, saide, nia, tamas, ahoras, nia, kategori, lixo, ne saide. Plastiku, ka, ai, tahanka, bi, si, ka, rahe, nek. Amini, amini, rezista, neba, depus, amini, funcionari, desi, asine. Esimitra minima, amini, pa,indust, mila, kolej, pon��, maya, hai, zi, ka, politika, mo, lima, dagupo, lori,zo, ni, barutu, si, ka, babion, meru, honi, lixo, nie places biara, barutu. Toda sen je, wulipersi,onna, 조�anna, nare, ko,imia, kontraordenas scrum, dui, gelerio, sidadaun de besse liswa, bibeurus, husika animal, AO livre, halunesgo, cofansa sound, takadalan, público, pedalam cavaleta, no ralo construção e a área protegida se selo coima o se dólar lima todo o dólar rihungida. Felícia Fonseca, Lambertura Silva, GMN.